Essa Copa que transforma é a Copa que deixa, sem dúvida... O grande vale classificação para a semifinal da Copa do Mundo. Americanas, francesas, um climaço no Parque dos Príncipes. Vamos aos hinos, começando pelo hino norte-americano. O Rapinoe passa pela primeira, passa pela segunda, ajeita de lado, vem a batida para o gol! Defesa da Burradino, finalmente autorizar a cobrança. O Rapinoe partiu de pé direito para o baixo! Gol! Perta a França, Masri, outro cruzamento para o meio, vem o desvio de cabeça. Lá embaixo, Neier para ficar, deu para o meio, salva a defesa. Agora, rebote francês, pode pintar o chute de longe, o Sarra no meio do caminho, outra! O Rapinoe está ali à frente, Tiney bateu, vem o desvio de cabeça. As melhores, depois da bola batida para o gol, a defesa e a chance para o empate! Tiney partiu para a cobrança, vem o desvio de cabeça. Bola para fora. A bola nos pés, ajeitou, pintou o cruzamento, ele é fechadinho, perigoso! Lê Somer tem o rebote, bateu! Na reta, a seleção dos Estados Unidos, vem o toque de cabeça! Govan! Entrou para o cruzamento, para o meio da área, pintou o segundo! Ninguém estava dando nada, cozinhando o jogo! A França deu um mole! Cobrança de falta, RENAAA! Gol! Quase um metro e noventa a ser... E oi 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 Obrigado.